Programa Painel Programa Painel Programa Painel Programa Painel A banda é boa. Está muito aprovada, muito boa. Está ótimo, aproveitando muito, as duas estão muito boas. Tem hora para ir embora? Não, sem hora. Tem hora não, e até... 9 horas da manhã. 9 horas da manhã eu vou estar embora aqui, velho. De manhã. De manhã. Mais 4 a 5, por aí. Na hora do baile caiu o temporal. Mas são coisas da natureza que você não pode evitar. Mas graças a Deus, a casa está cheia, uma festa maravilhosa, todos animados, a banda muito boa. Cristina, é uma festa linda a todo mundo, a rigor, todo mundo colorido. Muito feliz, né? Realmente, o Caizaras, mais uma vez, acertou em cheio. Obrigada, Vanessa. Realmente, depois de um dilúvio desse, é uma satisfação imensa ver esse clube lotado. E a banda está agradando a todos. A gente está muito satisfeito com o resultado desse evento. Música Música E como você disse, uma festa animada, gostosa de estar presente. Isso é o melhor aqui no Caizaras. A gente se sente em casa. Música E como você disse, uma festa animada, gostosa de estar presente. Música E como você disse, uma festa animada, gostosa de estar presente. Música 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 Então a gente tem aí mais de 25 anos de baile do Havaí Isso mesmo, exatamente, bem lembrado Foi crescendo devagarinho ao longo dos anos Com o empenho das diretorias que vieram Foi crescendo até atingir o sucesso que nós estamos tendo hoje O baile do Havaí, que essa festa maravilhosa E lembrar que nós começamos essa festa Quando eu era o diretor social, não me engano, em 86 Na época que o Paulinho era presidente Nós fizemos o primeiro baile do Havaí E desde essa época é esse sucesso E que hoje está sendo coroado Você vê com um baile desse, com chuva Com essa presença maravilhosa A gente fica muito feliz e muito orgulhoso também Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Além das mulheres, bonitas, tem mais alguma coisa que está chamando a atenção? É, mas tem bebida à vontade aí com a galera. A maçã tá boa, tá boa. Meu senhor, a maçã, tem um monte de fruta lá. A maçã é fruta também. Tá bem animado, apesar da chuva, foi bom, deu público. Mas a chuva não esfriou a galera não, né? Tá todo mundo pegando fogo aí. Não, esfriou não, veio todo mundo, tá todo mundo presente aí. Acho que é pra todo tipo de público, pra criança, pra jovem, pra adolescente, pro pessoal mais de idade também. Eu acho que agrada todo mundo. É uma festa pra família toda, com certeza. Pensei que a chuva ia atrapalhar, mas o pessoal veio aí prestigiando o Caixaras, mas mais uma vez, uma grande festa. A turma tá toda aí, só que todo mundo aqui. A família, a família, todo mundo aqui, isso que é bom, né? Todo mundo aqui, todo mundo curtindo, tá muito legal esse ano. Tá organizado aí, tá tranquilo, tá tranquilo. Bem organizado, bem organizado. É, organização, desparabéns, a pessoa que organizou. Tá muito boa a organização, tá tudo ótimo aqui. Tá bom, tá legal aqui, é muito divertido, mas... Primeira vez que eu venho aqui, tá, tô gostando. Tá muito bom, tô gostando bastante. Demorou tanto a vir aqui no bar, não vai. Demorei, não sabia que era tão bom assim. Tá muito bom, tô gostando muito. Demorou tanto a vir aqui no bar, não vai, você volta o ano que vem? Volto, se for animado assim, com certeza. Com certeza, se tiver jeito que tá esse ano, tá de parabéns. Primeiro, eu quero agradecer a diretora Cristina Bicalho, a minha esposa, e em nome do Eloy, que é o nosso gerente geral, eu queria agradecer a todos os funcionários, porque sem eles, nada aconteceria. E contar com você também, fazendo essa cobertura, porque é importante passar para as pessoas que não vieram, e ver o que é que tá acontecendo no Caixaras. Esse é o nosso objetivo. É fazer com que os associados fiquem, curtam essas noites maravilhosas, saudáveis, sem confusão, com a coisa tranquila, família. Esse é o nosso objetivo. Eu agradeço a Deus, graças a Deus, tá tudo dando certo. Parece que na nossa administração, é o segundo ou terceiro bairro no Bahia, sempre assim, ó, essa multidão, todo mundo animado. Vem, gostou, joga a mão em cima e bate palma! Eu agradeço a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Eu estou ouvindo os associados A gente está planejando Fazer um novo salão Nós temos uma área maravilhosa na parte de baixo A área do sancionamento Nós estamos analisando Fazer um novo salão E reformar esse game Vamos ficar com duas opções de salão O salão 1 lá e o salão 2 aqui Aguardem para o futuro Que isso aí vai ser qualquer desastre A gente acredita Porque na sua administração A gente viu que teve muita mudança Muita reforma, muita coisa boa Parabéns por tudo que você tem feito Nós, associados, agradecemos Muito obrigado Esse é o nosso objetivo Tornar o Caixara mais agradável Mais atrativo Esse é o nosso objetivo Agora a gente pode esperar o Réveillon E a banda vai ser boa igual essa? Bom, do baile da Bahia eu não vou falar Porque eu acho que as suas imagens Os depoimentos vão falar por si Está sendo um baile muito bacana E Réveillon vai ser esquema 6 E vai ser muito mais que 2010 Vai ser 2011 A gente está trazendo muito mais coisas Do que o baile do Havaí Porque a passagem do ano É uma data especial E nós vamos Com a diretoria do Caixaras Estar programando Essa passagem de ano Com muitas novidades Com palco móvel Nós vamos trazer aqui Uma escola de samba Para poder Passar Fazer um ano de 2011 Muito bacana É isso aí Os nossos cumprimentos A toda a diretoria Pela organização desse baile O programa painel de hoje Fica por aqui Quando a gente se vê Valeu a pena 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 E não sou Faz barulho Faz barulho Faz barulho